Olha só pessoal, aconteceu agora aqui neste momento aqui no acesso do Chapecó um caminhão acabou colidindo aqui, emboscando na passarela e acabou derrubando então nós temos um trânsito interditado neste momento aqui no acesso do Chapecó causando alguns transtornos e o pessoal já está fazendo alguns retornos aqui para poder então se dirigir até a entrada do Chapecó, né? e o pessoal que vai sair inclusive teria que fazer a mesma situação pegando a marginal esse caminhão acabou colidindo aqui, acabei de falar com a pessoa que estava atrás do caminhão e acabou vendo aí esse problema todo acontecer mas foram só danos materiais, não teve nada de impacto negativo aí com relação a pessoas e a gente continua acompanhando aqui para saber os acontecimentos eu acredito que esse evento aqui vai demorar um pouco para ser resolvido em função da complexidade para retirar essa estrutura da passarela aqui da pista então a gente pede aí que vocês tenham muita atenção com relação ao que está acontecendo para quem está vindo aqui é para Chapecó, né? teria que então ver a possibilidade de entrada ali pela marginal do posto e quem está saindo de Chapecó também vir já pela marginal para não ter nenhuma obstrução aqui do trânsito, tá bom? a gente continua acompanhando o que está acontecendo e daqui a pouco a gente traz aí mais informações o pessoal lá tendo que fazer já o retorno porque ainda a PRF já foi comunicada ainda acabou não chegando daqui a pouco deve estar aqui já fazendo a orientação do trânsito tanto na entrada para quem vem de outras cidades e tal e a gente continua acompanhando, tá? então, aconteceu agora há pouco aqui, ó no acesso do Chapecó o caminhão acabou enroscando na passarela que acabou por aí